COALA Com a hashtag Internet justa Porque a Anatel Ela tá querendo Colocar um limite De franquia Na internet Na internet fixa Exatamente Ou seja Assim que você Atingir o limite Da internet Eles vão cortar Simplesmente cortar Se você quiser Você vai ter que pagar Um preço absurdo E isso eu acho que Não se deve fazer E a gente como Youtuber A gente tem Tem responsabilidade De sempre estar aí A gente tem o nosso trabalho Mesmo que não seja Aquelas coisas Que você diga Nossa Que trabalho Mais legal Desse Brasil Que tem A gente vai dar Agora alguns exemplos Do que seria A internet Com o limite De franquia Veja no play a seguir No play a seguir Ah eu acho Que eu vou tomar Essa água Bem aguada Porra Por que você fez isso? Você atingiu o limite Da sua franquia De água desse mês Se você quiser Beber mais água Você vai ter que Contratar outra Franquia de água Limite de beber água Pô Você deu um tapa Na minha cara Por que que eu nunca consigo? Você atingiu Seu limite diário Sua franquia De Tentativas de suicídio Se você quiser Tentar se suicidar de novo Você vai ter que Contratar mais pacotes De tentativas de suicídio Nesse mundo Limite de tentativa De suicídio Por que que você fez isso? Você atingiu o seu limite diário Da franquia de urinar Se você quiser Contratar mais Orinas Vai ter que Franquia Limite de urinar Limite de urinar Internet justa Porque eu acho que é um absurdo Você ter que pagar mais Por uma internet Que não é tão boa assim É isso aí Se inscreva no canal Dê like Compartilhe E diga não A internet Com limite fixo A internet devia ser que nem a zoeira Não tem limites Igual nossos fracassos Não tem limites Só isso Só isso Coala que voa Sempre é maduro Tchau 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 Tchau